Oi gente, hoje a gente tá aqui na aula de Geografia Oi gente, e gente, o Cauã não tá aqui, ele tá lá na frente mostrando o nosso trabalho de Geografia pro professor E gente, o Cauã apareceu naquele carinha do presente misterioso Foi muito engraçado, foi muito engraçado gente, eu vou colocar o link do vídeo aqui pra vocês assistirem E aí, Matheus, o que você achou sobre o Cauã ter aparecido? Ah, muito massa, ele é um cara muito famoso aqui no Brasil Ele é muito famoso em Curitiba E agora o Cauã, ele senta a gente do meu lado, esse piar é muito famoso, ele senta do meu lado Ele saiu com uma menina loira É, gente, tem um monte de gente elogiando o Cauã, tá muito famoso, agora ele tá vindo, vou mostrar aí Viu, ele ainda comeu comida de graça do carinha O quê? Continuou errado? Cauã, como que você se sente agora, ser famoso? Eu me sinto normal, eu não ganhei nada em troca, véi Você viu o tanto de gente que te elogiou nos comentários? Eu vi Pim, metade da sua fala, é pi Você gostou de estar comendo de graça? Sim, ou batata com bacon é a melhor coisa que tem O carinha é gente boa? É, ou depois que a menina foi embora eu fiquei conversando com ele, mó cota lá E a menina é legal? Sim, ela é muito legal E eu não me arrependo, eu não me arrependo Tô, o celular tá virando Beleza, então Nada É que você queria que eu gravasse a nossa rotina da manhã, né? Sim, a gente tá fazendo um mapa Brasil Agora o professor O professor tá falando que a gente não pode faltar na semana cultural, que é muito legal E eu tô falando pra gente faltar A gente vai gravar a semana cultural Mas vale ponto Não vale ponto, né? Só vale falta Vale ponto se você vier Não E tá concorrendo na noite da pizza Sério? Sim A noite de pizza aqui no colégio Gente, nós temos um comerciante na nossa sala, que é o Lucas Heck E aí, meus adorados Ah, é verdade, eu trago pra pessoal comer Porque é legal Porque o Heck é muito legal Muita gente boa, né? Ó, ó O tamanho do pacote, mostra É grandão, é grandão É grandão Graças a Deus Eu quero Cauã Cauã é famosa agora Deixa eu falar A Luana Ela faz vlogs, ela faz vídeos pro YouTube, mas ela é uma pobre E ela fica roubando o doce dos outros Ela fica esturquindo o menino aqui, ó Pra ele comprar doce pra ela Não é verdade, Matheus Ele compra pra todo mundo Não Tipo, ela viajou pra Paris, mas eu não sei como Ela pegou, o menino comprou cinco Aí o outro coisa, não quis É Matheus o nome dele? Não, Gustavo Gustavo não quis Aí, o que que ele fez? O menino que comprou perguntou se ela queria E ela tem na cara dura, falou que queria os dois Eu comprei seis kitkats pra todo mundo aqui, daí elas faltaram O verdade, né? Se não pegou, viado Perdão Você tá aí que você comprou seis Daí, hoje você tá quebrado, não comprou bom gol É óbvio, mano, eu zerei minha conta com o REC O REC me deu um desconto de dois reais Só porque eu ia zerar a conta Eu tô com zero reais na conta Ai, o cara é faboso Vai nos comentários deles, é mó engraçado De todos os vídeos, mano, isso é muito engraçado No que que eu tô falando aqui aí? Pega o teu vídeo aí Oi, gente Oi, gente Você vai botar meu Insta? O que? Eu vou botar meu Insta Eu vou botar meu Insta É ainda bom do Foddy A Gabi também, a Gabi Lever Ela é atriz Ela já fez uma vez E agora eu vim pegar Vamos seguir Sim Você comeu o hambúrguer? Sim Eu comi tudo Agora nós vamos para a quinta aula Que é prova de filosofia A Luana Ela é... Ela é... Você vai botar? A Luana ela é tonga, isso mesmo Vou cortar essa parte Porque não vai cortar Assim Gente, ela acabou de falar que eu sou maravilhosa Só que ela mandou eu parar, diga-se Gente, acabamos de fazer a prova de filosofia Prova de filosofia, né? Cauã, o que você achou? Foi muito fácil Foi fácil até É, não estava tão difícil O que você achou da prova, Letícia? O que você achou da prova? Gente, agora eu já estou em casa E gente, o Cauã apareceu no vídeo do Bruno O carinha aqui de Curitiba Que faz aqueles vídeos de 2 reais É um presente misterioso E o Cauã participou daquele do date Date misterioso Foi muito legal, gente Pra quem quiser assistir o vídeo que o Cauã apareceu Eu vou colocar o link aqui na descrição Porque ficou muito legal o vídeo, gente Eu não tinha visto esse vídeo O Cauã não tinha me contado Porque ele queria que eu descobrisse sozinha Mas daí o pessoal lá da sala me contou, né? Porque eu faltei segunda e quarta E eu acho que postaram o vídeo ontem Daí hoje me contaram Mas esse foi o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal E deem seu joinha E quando for se inscrever Você quer de ativar o sininho Das notificações Pra você não perder nenhum vídeo Beijão E até o próximo vídeo Tchau